José Luiz de Souza, de 21 anos, foi preso em flagrante, suspeito de tentar estuprar uma criança de 4 anos, nos fundos desse lote, no setor Rio Vermelho, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a polícia, José Luiz teria pego uma criança que estava brincando nesta rua e teria trazido o menor, de 4 anos de idade, para esse lote que está em construção. A sorte foi que um caminhão chegou bem no momento onde o ato provavelmente iria acontecer. De acordo com a polícia também, foram os vizinhos que imobilizaram o suspeito e chamaram a polícia. A criança foi encaminhada ao Instituto Médico Legal, onde passou por exames e não foi comprovada a conjunção carnal, ou seja, o estupro consumado. Houve a prática da violência física, porque ele pegou a criança e já arrastou a mesma para o fundo de um lote, só não praticando com ela o seu intuito final, porque uma pessoa chegou na hora e impediu o seu ato. Essa comerciante, que não quis se identificar, conta que o suspeito já estava há um bom tempo perturbando a vizinhança e que os moradores da rua temiam a presença de José Luiz. Ele subia no muro para poder ver, ele trocando de roupa. Ontem eu peguei ele, ele estava olhando, ela tomando banho no tanque de cá fora, na área. Essa dona de casa, que também não quis se identificar, relata que sentia medo de José Luiz. Por morar ao lado da casa do rapaz, ela relata que por várias vezes se viu sendo espiada por ele, que chegou também a observar sua filha de apenas sete anos. Fui trocado de roupa, quando eu percebi, ele estava em cima da janela, nós corremos atrás dele para poder ver se era ele mesmo, e ele falou que não era ele, que poderia ser outra pessoa, que nós estávamos enganados. E eu falei para o meu esposo que era ele, e ele falou assim, não é eu, você está me confundindo com outra pessoa. Eu estava tomando banho e eu estava de calcinha, depois subiu no muro e olhou para mim. Se condenado, José Luiz pode pegar de 8 a 15 anos de prisão. Segundo a delegada responsável pelo caso, o suspeito teria dito em depoimento que já foi vítima de estupro na própria família. Ele nos narrou que é fruto de um abuso sexual, que na realidade o seu pai é o seu avô. Mas isso não ficou comprovado, foi uma narrativa que ele fez no momento.